A TORRE MALIGNA Depois da vitória sobre Poseidon, todos ansiavam por uma era de paz. Mas, uma ameaça nova e mais sinistra já estava no horizonte. Finalmente, finalmente chegou a hora. Por 243 anos, eu sentei perante essa cachoeira e observei sem fazer nenhum movimento. Mas agora, isso chegou ao fim. Muito, muito a oeste, existe uma grande TORRE, que foi selada por Atena na Guerra Santa anterior. Com o passar do tempo, o selo enfraqueceu. E agora, está prestes a partir. Os 108 espectros de Hades irão se erguer em direção à luz, famintos para dominar o mundo superior. Mas, enquanto os cavaleiros protegerem Atena, a Hades não conseguirá o que quer. Esse é o início de uma nova Guerra Santa.